Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! Eu tô gostando de usar essa skinzinha aqui do Homem-Aranha, aqui ó, oi! Olá, olá! Dancinha, dancinha, dancinha! Partí, soco! O que é isso? Ah, o meme lá do Jean Travolta, é o Jean Travolta? Não lembro agora. Que isso, meu Deus do céu! Deixa o like! Tá, chega de dancinha, né? Gente, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa vida no Minecraft Ultimato! Gente, pra quem não sabe, esse é o segundo vídeo-dia de Minecraft Ultimato! Então, ó, deixa o gostei aí, larga o apoio no vídeo aí pra me deixar feliz e continuar postando dois vídeos por dia! Dá um certo trabalho, mas... Bom, se todo mundo estiver deixando muito like nos vídeos, eu vou ficar muito feliz! Não vou mentir, não! Esse vídeo aqui tá sendo gravado antes da série sequer estrear, ainda não é dia 1! Então, é o seguinte, eu não sei como que vai ter nos vídeos, mas... Bom, eu acho que é uma meta alta, mas eu ficaria muito feliz se a gente chegasse a 20 mil gosteis, ia ser, tipo, surreal de legal! É, cara, ia inchar de alegria até! Bom, e antes de qualquer coisa, então, já pra ficar sem enrolação no vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito, dá uma chance aí! Vale lembrar que você pode mudar de ideia depois, então se você se arrepender, você pode se desinscrever, é de graça, mano! Então, me ajuda aí, vai ser muito legal! E também, outra coisa é que, nesse exato momento que o vídeo tá saindo, muito provavelmente eu tô em live, ao vivo, gravando outros vídeos! Então, ó, vem assistir que vai ser muito legal, dá pra você ver a cálculo pessoal do Ultimato, sem ser as coisas que não saem no vídeo, tipo, tem muita coisa legal! Então, aproveita, entra no Discord, que no Discord é que eu notifico as lives, então, ó, o link do Discord tá aí na tela, e quando você entrar nele, vai ter um canal de notificação! Lá, sempre que sair vídeo, eu aviso, e sempre que sair live, eu também aviso, beleza? Então, posta lá no Discord, é da hora! Caraca, eu fico todo tronjo aqui na câmera, olha isso, gente! Enfim, no último vídeo, pra quem não sabe, nós fizemos a nossa nova casa, que é a prova de bala, ó! Pera aí, acho que não é... É a prova de bala, sim! Braba! Porém, é, a gente tá meio pobre, a gente não tem quase nada aqui, tá difícil a nossa vida! Então, no vídeo de hoje, eu decidi, dá uma mineradinha aí, ó! Vamos usar um item muito roubado desse mod, que ele funciona como se fosse um x-ray! Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, se eu tenho ele! Ele tá aqui do lado já, pra quem conhece, já tá ligado, pra quem não conhece, o bagulho vai ficar louco! Bom, deixa eu botar essas batetinhas pra esquentar aqui, enquanto isso, eu preciso que fique de noite! Ah, e eu tenho que torcer pro pessoal não dormir também, né? Mano, o que que esses lobão aqui... Ele tá vindo atrás de mim? Ele tá vindo atrás de mim! Sai! 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 Sai, lobão! Sai, lobão! Não, eu sou amigo, eu não quero animizar, eu não quero briga, eu não quero esses bagulho não, mano! Eu só quero ser feliz! O que que a gente tá procura nesse exato momento, gente? Nós tá atrás de aranha! A gente precisa de aranha, porque a gente precisa do olho delas! Pra ser exato, eu preciso de, mais ou menos, uns... Seis olhos de aranha! Que isso, mano? Caraca, essa arma é boa! Será que se eu matar, ele tem que fazer de dropar arma? Não! Apareceu! Ah, eu quebrei minha cama! Ah lá! Quem é vivo, sempre aparece! Se bem que meu item não é vivo, né? Mas apareceu! Calma aí, sem morrer, né? Sem morrer, né? Ó, dor pra minha cabeça! Legal! Ah, verdade! Eu nem mostrei pra vocês, né? Quando eu tava pra casa, eu achei uma árvore que dentro das folhas tinha um baú, não sei o porquê, e tinha um... Um pet de creeper! Dá pra ter um pet de creeper! Não sei muito bem a utilidade, mas tem! E agora eu sei porque a gente tá morrendo! Olha aqui, ó! A nossa armadura tá acabando já! A gente quase não tem mais armadura! Ah, e o José, ele me mostrou uma coisa! Ele falou que se eu vier aqui nesse inventário e colocar a comida aqui, é... Ela come instantaneamente, sempre que eu estiver com fome, e eu não tenho que fazer nada! Como vocês viram, já recuperou tudo! Então o negócio agora é ver se a gente vai sentir fome em algum momento! Se a gente não sentir, é porque tá funcionando! Ah, e ele me deu uma katana! Mas por enquanto eu vou usar essa espada aqui, que ela tem mais dano! Cadê meu machado? Acabou o machado! Deixa eu quebrar essa árvore aqui! Aproveitar que agora eu sei, já que acabou meus negócios, né? Vamos fazer de novo! Continuando o nosso objetivo, nós estamos atrás de sete olhos de aranha! E bom, eu até tinha, mas como eu morri várias vezes, eu acho que eu perdi em alguns dos meus pontos de morte! Então vamos ter que achar de novo! Parte boa é que a aranha não é um mob tão difícil de se achar! Ué, na real eu não tô vendo nenhum, né? O Benk podia dropar a arma desses bichos... O que é isso? Acabou a munição! O nosso problema do olho de aranha ainda continua, já que a gente tá achando nenhuma aranha! Caraca, sério que eu não vou achar nenhuma aranha? Ó, ali tá minha casa! Deixa eu andar pra cá, pra cá eu não andei ainda! Uh, que legal! Não sei o que que é, mas que legal! Eu perdi o meu Slime Sling! Hum, isso é um problema! Tá, eu vou pra casa atrás do meu Slime Ring e depois eu vejo o que a gente pode fazer! Mas pelo jeito, esses olhos de aranha tá mais difícil do que parece! Ó, o Slime Sling tá aqui! Ó, gente, consegui recarregar um pente de munição de pistola! Tá, agora a gente tem mais um pente de munição! Vamos atrás das aranhas! Pó vim, aranha! Pó vim, tô on! Pó vim, que o pai tá on! Ou não, né? Não sei, pelo jeito não tá, né? É difícil o bagulho! Mano, tem até fantasma aqui, mas não tem o bagulho! Opa, ó! Duas aranhas ali! Eu vou matá-las na bala pra garantir que o bagulho vai dar certo! Droppou o olho? Não! Pô, 10 anos pra achar aranha e nenhuma delas droppou o olho! Pra acabar, hein? Ai, cara, o que que é isso? Que susto! Meu Deus, o que que foi isso? Gente, eu tomei o maior susto da minha vida, juro pra vocês! Caraca! O cara veio com a serra elétrica loucaço, hein, loucaço! Tá, gente, é o seguinte, eu vou pra casa, vou fazer um cortezão aqui, e quando tiver de noite eu volto aí pra gente tentar matar aranha de novo, que o bagulho tá complicado aqui, tá? Hardcore! Gente, tamo em outro dia, tô até com outra roupa aqui, acontece que ficou muito tarde e a vida não é boa, né, eu queria te lavar a louça, e depois eu fui jantar, até tava com preguicinha! Enfim, tamo aqui, vamo continuar nossa jornada, nesse meio tempo encontrei o Carlinho, tanto que eu tenho até a cabeça dele que sem querer eu matei ele, se eu clico com direito com o nosso pet de creeper, acontece uma explosão, ahn, eu não vou machucar nenhum animal, então eu vou mostrar aqui mesmo, na real, eu mostro em alguma aranha, enfim, é, acabei matando o Carlinho sem querer, fui lá à toa, voltei, e tamo aqui agora! Bom, já que tá de dia, e a gente não acha aranha, eu sei que pra lá tem uma ravina, então a gente vai ter que ir pra lá mesmo, nossa, e agora a gente reiniciou o servidor, né, hoje? Porque, tipo, já não tem mais 40 pessoas entrando no centro toda hora, nossa, o bagulho tá bom agora, hein, o bagulho tá bom, hein, pui, já dá rocha, mano, o cupom é uma irmandade, o bagulho é brabo, tá, hum, eu tenho que pular aqui, e tem a sorte de deixar uma aranha, né, eu vou descer aqui logo também, ah, fechei que essa redução era uma aranha já, pior que, tipo, eu não sei se tem algum mod que muda o jeito que nasce os animais aqui, ó, lápis lazuli, vou pegar, ferro é bom também, né, depois eu pego mais, o rolê é as aranha, né, isso que eu quero achar, o que eu na real podia fazer é pegar aqueles diamantes que eu tenho pra fazer uma picaria de diamante, né, porque se eu não me engano eu tenho quatro diamantes que eu consegui lá na ravina, opa, que eu não vi, ametiste, ó, mas a gente não escuta, não escuta barulho de aranha, ó, tem um bob spawner aqui do quark, será que se eu quebrar ele vai nascer aranha? Ah, a maioria do zumbi nasceu na larva, tadinho, nasceu à toa, é, mano, eu real não vejo aranha, né, eu acho que eu vou pra casa, vou tentar matar a aranha na rua mesmo e vou fazer os itens com as ferramentas que eu tenho, daí conforme o tempo vai passando vou fazendo as outras, acho que isso é uma boa, é, tamo aqui fora, vamo pra casa fazer uma picaria de diamante e vamo esperar a gente dar sorte de achar, né, uma aranha, ou mais, mas o real problema nem achar a aranha, ela dropar o olho dela, né, que aí que tá um bagulho complicado. Salve editor, fala pra galera, deixa o like, hi 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 hi. Deixa eu fazer uma picaria de diamante que é rapidão, e agora deixa eu ver nossas divining rod, divining rod, e deixa eu botar essa cabeça aqui, calma aí, do Carlin e a minha, vamo ver se com o tempo arruma a cabeça de todos os participantes, esse é legal, né, tá, ahn, divining rod, tá bom, a de carvão é fácil, é dois carvão, a de ferro é dois ferros eu tenho, dois ouros eu tenho, dois dapos adultos eu tenho, duas sedições dá pra ter, duas melas eu tenho e dois diamantes, é dois de cada coisa então? Tá, na real, antes de ir, eu vou esquentar esses minérios aqui que tem uma coisinha pra gente fazer, pronto, pega uma madeirinha, né, nós temos uma madeirinha aqui, humilde, tem, madeirinha, barrinha de cobre, oh, esse item é bolado, você pega ele e joga aqui, na real, pega ele e coloca aqui e bota os ferrinhos aqui, pronto, e agora coloca isso aqui, pronto, nosso baú virou um baú de ferro, um pouquinho maior, né, afinal tá faltando espaço, tá, ahn, eu tenho carvão, carvão, confere, ferro, confere, ouro, confere, lápis torne, não, emeralda sim e diamante quase, tá bom, também vou precisar de um pouquinho de graveto, só, só 36, é, 41 vai dar, tá, agora vou aproveitar que tá de noite e vamos ser caçar aranha, alô, alguma aranha online? Pode, aranha no grupo, meu irmão, duas, vem, vem, morre, 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 por favor, dropou olhinho, dropou um, dropou um, já é um começo, tá bom, já temos um olho de aranha, já é um começo, a gente precisa de sete, eu acho, como é, pra ser sincero, tá difícil achar aranha nesse mapa, não sei o porquê, dormiram, perdi minhas aranhas agora que o pessoal dormiu, que azar, bom, ainda podem ter por aqui, vou dar uma olhada, gente, é o seguinte, meu cérebro aumentou, meu cérebro cresceu muito, muito, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia muito boa, em vez de eu ficar me matando pra conseguir olho de aranha, eu posso pegar um olho de aranha que eu tenho, fazer um divining rod de diamante, após o cavar e achar mais um diamante, com isso, no próximo episódio, eu posso fazer um energy condenser, e com energy condenser eu posso fazer qualquer coisa, que é com MC, já que eu vou ter muito diamante, pra, pra, calma, vocês vão entender, calma, ó, 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 eu vou começar fazendo essa divining rod, mas falta um diamante, vamos achar um diamante, pera, vocês vão ver, vocês vão me sentindo com o cérebro gigante, a ideia é boa, a ideia é boa, a ideia é boa, vamos lá na ravina, tá, primeiro eu desço aqui, de boassa, né, que camada que eu tô, aqui é a camada 20, tem que descer mais, tá, aqui tem uma descida, e agora só ir reto aqui, agora tem um comando, que se eu não me engano, quer ver, eu seguro shift, e vocês não vão tá vendo agora, por causa que tá minha câmera na frente, mas se eu fizesse aqui, ele vai acabar reto, eu acho, é, não é exatamente como eu queria, ah, aqui, ó, e pronto, ó, eu sei que, tipo, assim não é o jeito mais legal de fazer as coisas, mas, bom, ele vai abrir muito espaço, e a minha chance de achar diamante aumenta muito, agora o negócio é achar o diamante, né, na real, sabe o que eu vou fazer? Vou cavar em quadrado, já cheguei algum diamante? Deixa eu deixar aqui pra eu ver, né, e agora eu vou cavando aqui, gente, maquinado, mas caraca, tá difícil achar diamante, caraca, a picareta de diamante vai quebrar e eu não vou deixar de um diamante, tem galinha por aqui, ó, vocês tão ouvindo, gente? Diamante, boa, tá, eu tenho madeira aqui, ah, eu tenho crafting table, boa, e agora o que a gente faz? Mano, eu não tô com crafting table, bug visual, uh, mais diamante, ó, falei que o pet creeper era bom, gente, tá, a gente tem 9 diamantes, vamos sair daqui, opa, a crafting table voltou, eu acho que eu vou entrar e sair, tá, reloguei, vamos ver se foi, foi, beleza, tá, primeiro item, ama a divine rod de diamante, e o segundo item, outra picareta de diamante, jogar um pouquinho de pedra agora fora que eu não vou precisar delas, agora, urlé, é só ser feliz agora, bota aqui a divine rod, pegar meu crafting table, né, vou precisar dela, e agora a única coisa que eu tenho que fazer é andar, e se a divine rod do meu inventário começar a brilhar, eu comemoro, ó, tá brilhando, ali, vamos, olha que roubado, diamante, agora quebrou minha picareta, ele pegou a outra, opa, tem mais ali, ó, aí ó, viu, tem mais algum aqui? Não, e agora a única coisa que eu tenho que fazer é andar de caverna em caverna até achar tudo que eu preciso, opa, calma aí, que é isso aqui? Não, só eu que percebi que era um super zumbizinho, pô, deixa ele ir pra lá, né, não quero briga, tô de boa, ó, mais um, ô, roubado, né, valeu a pena, né, ó, já temos, já tem quase 20 diamantes, gente, mais um diamante tamo feito já, aqui, ó, prontinho, 21, tamo de boa, vamos pra casa, ó, 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 meu deus, meu deus, meu deus, zeramos o modpack, zeramos, é nada, zeramos nada, mais, 35 diamantes assim, rápido, nem vou pegar aqueles lá embaixo, vamos pra casa, vamos pra casa fazer armadura, mano, por que tem um creeper aqui? Que que foi isso? Vamos embora, meu deus do céu, não quero mais ficar aqui não. Beleza, tamo em casa, essa armadura ruim aqui, tchau, e vamos de armadura boa, né, pelo amor de deus, caraca, hein, ô, deu trabalho, mas foi GG no final, hein, mas, caraca, foi difícil, demorou mais do que um dia da vida real, mas o vídeo tivesse concluído, né, mas foi difícil mesmo, enfim, acho que no próximo vídeo, já dá pra, já, não, não dá? Acho que no próximo vídeo já dá pra gente fazer um bagulhinho em GMC, pra gente poder fazer a Dividend Rod de todos os minérios e avançar muito mais no modpack, mas, isso vai ficar pra amanhã, espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou, deixa o gostei aí, me segue nas redes sociais, me segue no segredo que tá aqui embaixo, entra no Discord pra socializar com a galera, recebe a notificação, assiste a live, se quiser me dar um presente de Natal da hora, vira membro ou deixa um aplauso aí no vídeo, vai me ajudar muito, e é isso, tamo junto, é nóis, vim pra vocês amanhã de manhã, e falou e... Opa!